E aí galera do canal Rec Viagem, hoje o nosso vídeo é especial, vamos falar sobre Fortaleza, Ceará. Vem com a gente e curta esta viagem. Nossa aventura começa no aeroporto internacional Tom Jobim, no Rio de Janeiro. O voo do Rio a Fortaleza tem em média duração de 3 horas e meia. Por isso prefiram fazer esse voo na parte da manhã, pois ao chegar em Fortaleza estará praticamente na hora do check-in, que é entre 12 e 13 horas normalmente. Do aeroporto a praia de Mucuripe, onde ficamos hospedados, leva em média 20 minutos. Nós nos hospedamos no Samburá Praia, que está localizado na beira-mar, próximo à praia de Mucuripe. Tem quartos com ar-condicionado, telefone via satélite e frigobar. Camas de casal ou de solteiro, TV a cabo, uma piscina na cobertura, e o Wi-Fi gratuito, além de um salão de jogos com mesa de totó, ping-pong e sinuca, além de uma bela vista da praia de Mucuripe. O café da manhã é servido diariamente com diversas especialidades regionais. Uma ótima reposição e ambiente bem arejado e tranquilo. A recepção deste hotel funciona 24 horas. Na entrada do hotel, há um hall com bares, onde você pode desfrutar uma bebida, um drink, e tirar várias fotos no espaço reservado aos clientes. Em frente ao hotel é a Praia de Mucuripe, que apesar de não ser própria para o banho, tem várias atrações como bons restaurantes, mercado de peixe e monumentos. Em Mucuripe, há também o Parque Otacílio Teixeira Lima Neto, mais conhecido como Parque Bison. Local preferido das famílias para fazer piqueniques, fotos, caminhadas e exercícios físicos, e todo tipo de lazer. Em sua passagem por Fortaleza, conheça o Parque Bison. No centro de Fortaleza, há vários lugares para conhecer. Entre eles, o Mercado Central, que é um mercado especializado em produtos artesanais cearenses. Para você que gosta de compras e adora artesanato, não pode deixar de conhecer. São vários andares de lojinhas de artigos feminino e masculino, temperos, bordados, tecidos, entre outros. O local conta com estacionamento próprio, caixas eletrônicas, elevadores, restaurantes e serve comida nordestina. Não deixe de conhecer também a Fortaleza de Nossa Senhora da Assunção, sede da 10ª Região Militar do Exército. Catedral Metropolitana, construída no local da antiga Igreja da Sé. Outro atrativo indispensável para conhecer em Fortaleza, é a feirinha de artesanato da Avenida Beira Mar. A feirinha é bem extensa e possui diversas barracas de artesanato, comida e roupas. Ótimo lugar para comprar lembrancinhas e produtos típicos de Ceará. Próximo a esta feira está a estátua de Irassema e Mucuri, e também a Casa do Turista, onde você pode estar recebendo informações sobre a cidade. À noite na Beira Mar, curta os seus restaurantes e bares. Beira Mar Grill é o melhor lugar do Ceará para você dar boas risadas, comer uma ótima comida regional e drinque. Há também apresentações de humoristas, como o Tirulipa, que se apresenta no local às quintas-feiras. Com certeza você irá adorar o show. Conheça também o Boteco da Praia, a Casa Vignoli, o Bar Cocobombo, a Casa de Show Lupus Beer, onde também há apresentações de humoristas, como a Rosiclade, que foi a apresentação da nossa noite. No local também existe um bar, onde você pode tomar os seus drinks tranquilamente. Conheça também a Casa Pirato, o ponte da capital cearense na segunda-feira. A casa é muito animada, com música contagiante, e reúne visitantes de diferentes faixas etárias. A casa acostuma a apresentar diferentes bandas ao longo da noite. Em Irassema, conheço o passeio de veleiro Entardecer em Irassema. Um passeio de veleiro para todos os amantes do pôr do sol. Na orla da praia, só há várias agências que fazem esse passeio. E o visual é incrível. O pôr do sol em Irassema é um dos mais bonitos que eu já vi em todo o Nordeste. Não esqueça de levar a sua máquina fotográfica e registrar essa beleza da natureza para mostrar aos amigos e familiares como Irassema é bonito. Ao terminar o passeio, vamos conhecer o monumento Irassema Guardiã, que fica na Praça Irassema. Também conhecida como a Virgem do Jardimel, esse é um símbolo de Fortaleza. Ponte dos Ingleses, ou ponte metálica, também é um símbolo de Fortaleza. Lugar agradável para fazer um passeio ao ar livre e assistir um belo pôr do sol. O pier também é para quem gosta de uma pescaria de murinete. Ou simplesmente para o turista guardar suas recordações com ótimas fotos. Há relatos de turistas que, ao visitar na parte da manhã, bem cedinho, é possível também ver alguns golfinhos que vêm até a ponte para se alimentar. Centro Cultural Dragão do Mar é um dos maiores do Brasil, localizado em Fortaleza. Possui também em suas instalações o planetário Rubens de Azevedo. Com capacidade para 80 pessoas, o planetário permite uma fantástica visão dos astros com imagens e com qualidade digital. Com tecnologia alemã, reproduz o céu com excelente fidelidade e simula fenômeno astronômico. Não há limite de idade para visitação e custa R$ 25,00 a entrada. Para conhecer as melhores praias de Fortaleza, nós fizemos o passeio de bolo e custa em média R$ 200,00 para 4 pessoas. Canoa Quebrada é uma praia localizada no litoral leste do estado de Ceará, distante 163 km de Fortaleza, famosa pelo seu símbolo de estrela e lua. Praia agradável, de águas mornas, boa estrutura de restaurantes e bares onde você pode fazer a sua alimentação e passeios incríveis de bolo. Lagoinha está a cerca de 110 km de Fortaleza. A praia é extensa, tem um mar tranquilo, barracas de praia e no centrinho um mirante onde rende várias fotos panorâmicas da praia. Morro Branco chama a atenção por suas lindas dunas e principalmente por suas lindas falésias coloridas, cujo areia é utilizada para fazer o artesanato típico da região. As falésias de Morro Branco e o labirinto podem ser conhecidas em um passeio de bugue, atividade oferecida por diversos bugueiros da região, ou até mesmo a pé, caminhando a partir das barracas de praia, que ficam no trecho principal da praia. Ao chegar na praia, conheça a Fonte das Virgens, uma fonte de água doce que sai das pedras e corre em direção ao mar. Na praia também há atrativos como passeio de jegue ou você pode continuar o seu passeio nos bugues. Ah, e um lembrete, peço ao bugueiro para fazer este passeio com aventura. Ah, e não se esqueça de levar sua máquina fotográfica para registrar tudo. No passeio pelo Parque das Dunas, conheça o Parque Eólico de Fortaleza, local destinado à produção de energia eólica. É um bom atrativo para quem anda pelas dunas no passeio de bugue. O passeio de bugue pelas dunas de Fortaleza é imperdível. Você encontrará paisagens inesquecíveis, lugares para tirar várias fotos, áreas com lagoas para tomar banho e curtir as águas mornas e tranquilas que há em vários pontos do local. Aproveite também para fazer o uísque bunda, um escorrega que remete você à época de infância, deslizando numa prancha de madeira nas areias finas da dunas. Experimente também a tirolesa, que é impressionante. Praia da Fonte Praia localizada próximo às dunas a Biaguaba, um dos atrativos dessa praia é o passeio de quadriciclo, onde o turista pode pilotar o seu próprio quadriciclo, caso queira. É um lugar tranquilo de águas mansas que tem estrutura hoteleira para quem deseja pernoitar. Humbuco está a 30 km da região metropolitana. É um vilarejo calmo e com boa estrutura para passar o dia. Os passeios podem ser feitos de carro próprio ou dos bugueiros da região. Local para a prática de windsurf e kitesurf, com águas mornas e quentes, um lugar propício para você que gosta de descansar nas redes ou nas barraquinhas que ficam próximo à praia. Um dos atrativos de Humbuco é o Resort All Inclusive Vila Galé, com seus 488 apartamentos e suítes, além de 49 chalés, 3 bares, piscina, spa, academia, banho turco e várias opções e atividades recreativas. Programa imperdível em Fortaleza é conhecer o Parque Beach Park, que fica localizado em Akiraesco. No caminho, você conhecerá a Força do Rio Pacoti, um dos maiores rios da região metropolitana de Fortaleza. Não esqueça também daquela paradinha nos empórios que tem na estrada. Produtos regionais, temperos, artesanatos, cafeitos, doces caseiros e muito mais pode ser encontrado neste lugar. O Beach Park tem uma estrutura de mais de 200 mil metros quadrados, uniparque, 3 resorts e um hotel, onde as suas diárias incluem café da manhã, jantar e ingresso para o Beach Park. Possui 182 apartamentos, várias piscinas para você relaxar, spa, restaurantes e tudo mais que um hotel internacional oferece. No parque, há 5 tomboáguas diferentes. Entre eles está o ar e égua, o ar e ema, o vai com tudo, entre outros. Há também um rio artificial que você pode se deliciar. Perca o fôlego no insano e em queda livre você chega a 105 km por hora. Em todo o parque, há fontes naturais para você se refrescar. Piscinas com escorregas incríveis, piscinas para todas as idades, entre outras atividades que o parque oferece. Curta as ondas do maremoto, um conjunto de duas piscinas de ondas artificiais e três ilhas com mais de 4 mil metros quadrados de área. Com 3 milhões de litros d'água, é excelente para a flutuação com bola. Ao deixar o parque, conheça a praia de Porto das Dunas. A praia é muito bonita e ideal para quem busca tranquilidade. O Coqueral na beira da praia é um atrativo a mais. De volta ao centro, conheça a praia de Mucurito que fica próximo ao ocásio do Porto. Ótimo para quem gosta de peixe e frutos do mar, pois está do lado do mercado do peixe. Esta praia não é indicada para o banho, porém o visual é incrível e rende fotos maravilhosas. Se quiser um lugar tranquilo para passar a tarde, este lugar é Mucurito. O Italeza é incrível e reúne todos os pontos positivos em um só lugar. Suas praias, sua culinária, artesanato, show de humor, tudo é incrível. Com certeza voltaremos a este lugar maravilhoso. Valeu pessoal, até a próxima. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.